Clamei a Deus a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não se assava. A minha alma recusava ser consolada, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentasse os meus olhos acordado, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos, de noite chamei a lembrança, o meu cântico. Meditei o meu coração e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua dignidade. Acabou-se e já promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que fazeis maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. O abismo também se abalaram. As nuvens lançaram água. O céu deram um som. As tuas frechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar. E as tuas veredas nas águas grandes. O teu passo não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho. Pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Amém. Amém.